Oi galera, beleza? Então eu vi que muita gente gostou do desenho do vidro ali com folha de ouro, então eu vou passar a dica pra vocês aqui. Primeiro você cria o desenho numa folha normal mesmo, aí você coloca o vidro em cima do desenho, posicionando ele como você quer no vidro, né? Aí posicionando ele, aí você vai copiar com o pincel fino por cima, eu uso esse daqui, ó. Ele tem umas cerdas naturais e é longa, e a tinta que eu uso é tinta acrílica normal. Aquele lex pra fazer o contorno. É só fazer o contorno por cima, deixa bem diluída pra poder deslizar melhor e mete bala. É só fazer o contorno por cima, deixa bem diluída pra poder deslizar melhor e mete bala. E aí 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 com o pincel umedecido você vai passar e com o pincel seco você pega e faz o efeito daí. Ali tá meio molhado ainda, mas tem que dar uma corrigida ali agora, aqui então, faz a linha de novo, linha de novo, aí, agora dá uma espalhadinha, fazer um efeito, porque o pincel é bem seco, já faz o efeito já, e agora? Como eu tô usando tinta acrílica, tô pintando de verde aqui algumas partinhas da cauda, você pode perceber que não tem pra você passar por cima da linha, porque a linha tá sobreposta ao vidro, né? Então, quando você virar o avesso, o vidro, aí vai ficar certinho, vai ficar bem corrigido, então não tem medo de pintar por cima. Fiz umas tatuas nela ali também, parece? Parece. E dá-lhe usar a criatividade. Pronto, depois que eu fiz os efeitos, tudo, eu vou pintando com a cor de pele por cima de tudo. Já fiz a tatuaginha ali que mostrei pra vocês, agora já fiz os cílios, blá 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 blá, aí pintei um marrom escuro antes, aqui na beirada, onde é a sombra, aí depois eu vim pintando a cor de pele por cima de tudo. Só não vou invadir muito o cabelo aqui, por causa que eu vou fazer com a folha de ouro, ela vai ser uma sereia loira. Mesma tinta acrílica lá que eu mostrei pra vocês, mesma marca, né? Eu tava usando gato preto, mas acho que eu vou testar essa aqui agora pra ver a diferença. Dá-lhe pintar por cima de tudo, sem medo. Cobrir mesmo. Quanto mais cobrir, menos transparência vai aparecer depois. E sempre usando um pincel molinho, nunca é um pincel duro, senão ele vai riscar daí o vidro. E aí eu uso então esse verniz mordente aqui, não sei se tá cor fixa, você deve encontrar algum outro diferente, mas acho que mordente deve ser a marca que eu usava pra passar nele. Aí você passa verniz em cima de tudo pra colar na folha de ouro daí. Ó meu anjo, você é seu. Aí o anjo aqui vai ter que passar sempre com um pincel molinho daí, nunca passar com um pincel duro, sempre um sereia das naturais. O anjo aqui agora vai pintar. Então agora a folha de ouro, vou pegar uma fita dela aqui. Ela é super sensível, quer demais. Aí é só jogar em cima do, onde você quer. Com um pincel dá uma... Raspadinha assim, já cola já. O legal é que você pode pôr outros pedaços próximos, que ele emenda e nunca dá diferença. Como se ele esfarelasse e se junta bem fácil. Quer ver, eu vou fazer um pedaço pra vocês verem aqui. Olha lá. Ele se junta sem dar. E onde não tem o verniz, né, ele sai. Só fica onde tem o verniz daí. Eu vou fazer um pedaço. Eu vou pegar um pedaço.